O projeto Aula Aberta recebeu a professora Anélia Pietrani e a pesquisadora Priscila Branco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para uma conversa sobre as edições pirata e as mulheres editoras, e o trabalho de Zita Alves. Priscila falou sobre a Edições Pirata, editora fundada em 1979 na cidade do Recife e coordenada por Jaci Bezerra, que lançou diversos livros de forma independente, de vários autores e autoras que não tinham oportunidade de publicação em grandes editoras. Anélia apresentou o trabalho de Zita Alves, que com o ar nostálgico que percorre a sua obra no âmbito literário e editorial, permitiu ao público contemplar a sua jornada de vida e sabedoria.